Olá aos participantes deste evento. Eu aqui estou humildemente diante dessas palavras sagradas, ao pé do ex-presidente Lincoln, agora no governo que nós compartilhamos graças ao povo americano. Como eu falei antes, mais uma vez aprendemos que a democracia é valiosa. Por conta de vocês, a democracia triunfou. Por isso que a Jill e eu, juntamente com a minha família, quisemos colocar o foco da posse não em nós, mas em vocês, no povo americano. Essa é uma grande nação, somos um povo bom, e esses desafios que vamos enfrentar demandam o que tem de melhor em uma democracia, a unidade, que possamos, juntos, com o amor comum que nos define como americanos, busquemos oportunidades, dignidade, liberdade e respeito. E vamos lutar contra a doença, contra o ódio, contra a falta de esperança. O nosso futuro não depende de uma pessoa ou de outra, depende de todos, depende de nós, o povo. Essa é a nossa tarefa, passar por esses tempos sombrios. Há momentos na história, no qual nós pudemos ver como na Guerra Civil, por exemplo, quando o Dr. King sonhou nessas mesmas escadas aqui, no mall, e passamos por um momento parecido agora, por conta da pandemia, injustiça racial, crise climática e econômica, acabam por ameaçar a nossa democracia. A pergunta é a seguinte, vamos estar a par desse momento? Vamos enfrentar esses problemas como os nossos predecessores o fizeram? Eu acredito que sim. A união do povo americano é o motivo que me leva a ser tão otimista para com os Estados Unidos. Não tem nada que nós não possamos fazer se nós estivermos juntos. E é isso que verão hoje à noite. Vão ouvir histórias de americanos, do seu cotidiano, que fizeram coisas extraordinárias. É assim que vamos comemorar os Estados Unidos e vamos representar o nosso país durante o nosso mandato e nosso governo. Um país construído com alicerce em decência, no amor, na grandeza, no bem e nas possibilidades. Essa é a história que nos guia, que nos inspira e que nos une, hoje e sempre. Muito obrigado por essa homenagem. É uma honra. Eu darei tudo de mim a vocês. Que Deus abençoe os Estados Unidos e que Deus proteja as nossas forças armadas.